Música Olá, queria passar para vocês um Bartolau que eu escutei do Amor aqui de Estrela, o Reuven, em Venezuela. Ele falou o seguinte, eu escutei uma vez uma história que os anjos queriam esconder a felicidade dos seres humanos. Os anjos estavam com inveja dos seres humanos que eles não descobriram que é a felicidade. Aí eles pensaram, onde a gente pode esconder? Um sugeriu, talvez, a gente pode esconder em cima da montanha. É difícil chegar nos altos montes, no Everest. Muito difícil. Eles pensaram, talvez não. Eles são fortes, alguém vai conseguir chegar lá e vai descobrir. Um outro pensou, talvez, quem sabe, a gente pode esconder no fundo dos oceanos. Imagina quantos mil metros para baixo d'água, qual dificuldade achar lá embaixo, pressão, etc. Muito difícil. Só que eles falaram, o ser humano é curioso. Eles vão querer explorar os mares também. Hoje em dia a gente sabe, sondas, etc. Navios que vão até o Polo Norte, Polo Sul, conseguem ir em qualquer lugar. Pesquisas, eles conseguem, através da tecnologia, chegar em lugares inimagináveis alguns anos atrás. Eles pensaram, já sei, vamos dificultar um pouco. Vamos colocar a felicidade fora da Terra, talvez na Lua. Muito mais difícil que no fundo do oceano. Mas eles falaram, além de ser fortes, curiosos, eles são inteligentes. Eles vão conseguir chegar lá? Em algum momento, eles viram que, um pouco tempo, alguns anos atrás, alguém já chegou lá? Hoje manda sondar para cá, para Marte, para qualquer lugar, está sempre querendo descobrir. E por fim, teve um anjo que deu uma solução. Foi, vamos esconder no lugar que vai ser o mais difícil para eles acharem. Que lugar é esse? Ele respondeu, dentro da própria pessoa. A gente sabe que a pessoa está sempre em busca da felicidade. Procura aqui, trabalho, quer comprar tal casa, quer tal carro. Se eu conseguir isso, eu vou ser feliz. Se eu conseguir aquilo, eu vou ser feliz. Toda hora está correndo, que nem um ratinho ali, na ratoeira, correndo, correndo, correndo. Sem se dar conta que a felicidade está dentro dele. Já dizem os nossos filhos, eu fiquei a voto. Se a pessoa estiver feliz com tudo que ele tem, não importa a quantidade de bens que ele tem, de dinheiro, etc., não importa. Se ele sabe valorizar o que ele tem, ele vai descobrir que a própria felicidade está dentro dele. Ele não vai ficar olhando para o lado, não vai cobiçar o amigo. Porque ele sabe que tudo que ele tem, é porque a chefe deu para ele. Seja muito, seja pouco, tudo que a pessoa tem. A camiseta que ele está vestindo agora, é a melhor camiseta que ele podia ter. Se ele tem um carro X, é o melhor carro que ele pode ter. Se ele mora numa casa mais simples, ou numa mansão, tanto faz. Cada um onde estiver, é o melhor para ela mesma. Ela não precisa ficar olhando para o lado, fazer um monte de coisa, curso sem fim, diplomas. Não estou falando que não tem que estudar, fazer só isso, tabluto. Fazer um pouco do esforço, a Torá é obrigada a fazer o esforço. Mas se ela souber que tudo depende de Hashem, de Deus, e a felicidade está dentro dela, ela vai ser uma pessoa muito mais feliz, consigo mesmo e com todo o ambiente. É isso aí, Shabbat Shalom.